É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ao gilom Dessa vida cumprida A só Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida Busca de aventuras Descasei, joguei Investir, desistir Se a sorte Eu não sei Eu não vi Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir enromar e prece Mas não desavento Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Obrigado.